Fala galera, como é ser mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Olha aí de fundo, hoje tem aquele vídeo que vocês se amarram Galera tava enlouquecida aí, que eu demorei um pouco ao soltar mais um vídeo aí de preços estapafúrdios A galera pedindo geral, velho, então tá aí ó, vocês que mandam gente E aqui eu não gosto de botar um atrás do outro, porque senão o canal fica estigmatizado com o tema, né Todo mundo só vai me reconhecer por esse tema e enjoa, nem todo mundo curte assim tanto todo dia, né Então é legal deixar passar uma semaninha, passar uns dias e vir com o quadro novamente Quero agradecer aos milhares de Pix que eu recebi aí, valeu mesmo galera Galera mandando Pix aí até de 10 centavos, cara, ajuda bastante aí, eu recebi Pix de 1 real, 5 reais, 80 centavos O quanto vocês puderem ajudar aí, é excelente, velho, valeu? Tá aí em cima ó, aliás aqui né, o Pix aí aparecendo Quando vocês quiserem mandar, tudo certo Se também não puderem gente, tá tudo tranquilo Se puderem só compartilhar o vídeo ou então assistir até o final Ou fazer o que eu sempre peço, né Coloque aí um cachorrinho, símbolo do Rock'n'Roll, se não tiver o que comentar Se tiver o que comentar, comentem aí galera, não tem problema não Tá tudo certo, desculpa, hoje eu tô meio lerdo gente Que é segunda-feira, eu tô numa ressaca Bicho, eu tô lembrando aquela música até dos Etílicos Cara, é bizarro, tô quase bebendo de novo aí Pra ver se a ressaca vai embora, que tá difícil cara Mas olha aí gente, olha a bizarrice aí no fundo Mano, tem gente vendendo toalha do Mário Toalha do Mário a 600 reais O pessoal tá sem noção, velho, sem noção mesmo Bom, vamos lá, chama aberturinha aí, vamos né Só vamos lá raça Isso aí galera, começando mais um Madro Game Já passou a aberturinha aqui, ó Madruga quem vos fala de cara inchada Aí o final de semana aí foi punk, cara Atropelei umas vodka aí, mano O bicho hoje tá pegando Mas tamo aí, tamo junto E olha aí gente, vamos começar aí o vídeo com esse Isso aí, isso aí, isso é estapafúrdio, né cara Isso aí é Mano Super Mario World S Neste Toalha Oficial Nintendo Japonesa 600 reais, cara Eu não sei de onde ele tirou com essa toalha oficial Porque ela não tem caixa, não tem nada, né Porque aqui na foto, ó Dá pra ver que tem escrito Nintendo ali É Mas pode ser só por causa que ele Que a marca registrada em Nintendo Botaram o nome Nintendo Agora eu não sei se aí foi produzido Né Pela Nintendo ou não Diz ele que é oficial Nintendo Toalha de mão Oficial de Nintendo Mario Ih, a toalha é de mão, hein gente Nem toalha de banho grande não A toalhinha é pequenininha Essa toalha foi comprada no Japão nos anos 90 Nela possui a marca Nintendo Que confirma a autenticidade do produto Cara, a autenticidade do produto pode ser que a Nintendo tenha Mandado outra empresa fabricar isso Não quer dizer nada não, tá Só colocaram ali Nintendo Porque é da Nintendo Né, o Mario Bros Então tá ali a marca registrada da Nintendo Mas não quer dizer que ela tenha sido fabricada pela Nintendo Né, depois vocês me corrijam se eu tiver errado Mas é isso aí Porque pode estar só a marca ali Porque quando você não detém uma marca E usa uma marca, né Uma patente Você tem que colocar o nome do dono Ali, né Que é uma marca registrada e tal Bom, não sei se eu tô certo ou tô errado Mas mesmo sendo toalha oficial da Nintendo, mano É uma toalha É um pedaço de pano Uma toalha de mão Ainda por cima, né Cara, 600 contos Ninguém nem comentou o bagulho, velho Leva a mão não, cara 600 contos Tá caro pra caramba, velho Tá louco É uma toalha, mano É uma toalha Não tem nenhuma Pergunta Nada pra gente saber quanto tempo você tá vendendo Mas, mano Não, né Gente, olha isso aí Super Nintendo a 900 reais Mano, tá bonito Ele tá tudo branquinho Tá legal, velho Tá bonito Tá bonito, garoto Agora 900 reais de um Super Nintendo, mano Tá ali, ó Paguei metade disso aí na caixa Ah, não A caixa do Super Nintendo tá atrás ali do Neo Geo CD Tá atrás dos Neo Geo CD ali Pô, tem um Super Nintendo ali na caixa E não é esse aí de um controle não O meu é aquele O set de dois controles ainda Mano, você tá louco Olha aí, até separei pra vocês Olha aí, ó O Super 7 da Nintendo na caixa Caixa oficial, ó Com dois controles e tudo mais Pô, mano, olha lá Dois controles 650 reais O cara vai me vender Sem caixa Um controle Sem cartucho Sem porcaria nenhuma Né 900 reais Que isso, cara Não, tá louco, velho Tá louco Tem Super Nintendo aí Que você compra assim Bonitão aí 350 reais 300 reais 400 Não, cara Tá muito fora do preço 900 reais Não, não senhor, meu filho 900 reais Eu pego o Super Nintendo Um Mega Drive E se demora E sobra dinheiro Pra comprar um Um Nintendinho Clone lá do AliExpress, cara Tá de sacanagem, né, gente? Tão brincando aí Fala aí, tá de sacanagem E o galera que tá chegando no canal E não conhece o canal MadruGamers Se inscreva no canal aí, gente, tá? Marca o sininho aí Pra notificações Não esquece do like Comenta, comenta, hein Que ajuda no engajamento do canal Vamos nessa Olha aí, galera 650 Na caixa Caixa bem cuidada, ó Caixa oficial Não é nem caixa réplica Pô, mano Aí sim, hein Dois controles Bem mais baratos Pra você ver Como é que o pessoal abusa, gente O pessoal abusa, velho O pessoal abusa Olha aí, ó Super Metroid Cara, não interessa se tá lacrado Não interessa se é first print Mano, 42 mil, mano Tem lugar que eu compro um terreno com isso aí Não, 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 não Não exagera, né, cara? Não exagera, né? Eu fico me perguntando Por que o cara compra isso aí E deixa guardado lacrado, cara? É uma coisa que eu não consigo entender Eu não sei em conta numa loja Mas tem gente que tem na época O troço lacrado Eu fico de cara, bicho Fico de cara 42 mil, mano Menos, né? Menos Eu não pago 42 mil Vocês falam aí Se vale, não vale Eu, na minha opinião Cara, pode até valer Eu nem Não vou entrar nesse mérito Porque tá lacrado Coisa e tal Cara, mas pô, se eu comprasse Eu ia abrir Ia jogar Minhas coisas aqui É pra jogar É pra usar Eu não compro nada Pra ficar enfeitando na estante Eu compro também Pra enfeitar na estante Mas tem um propósito O propósito do videogame Do cartucho Do controle É jogar, gente Pô, tá de sacanagem Que nem esse aqui, ó Eu abri aqui no canal Eu tenho certeza Que outras pessoas Não abririam, ó Controle paralelo Da época Do... Do... Ia falar, né? O GEO Do 3DO Eu abri aqui no canal Eu peguei e abri Vou ficar guardando O troço lacrado Olha que coisa mais linda Controle de 6 botões E ele é macio, gente Pro 3DO Pra você jogar Aquele Street Fighter lá Maroto Eu abri, cara Tem que abrir as coisas, gente As coisas são pra usar Entendeu? É... Imagina Tu colecionar as coisas E não poder usar Ah, meu Você tá é louco, velho Então, olha, cara Eu, sinceramente Eu não pago 42 mil reais, não Não pago, mesmo Olha aí, gente 2.350 reais Ah, mano Olha aqui Tem um Atari, ó Tão vendo aí, ó Olha o Atari ali na caixa Ali, ó E minha caixa Tá melhor do que essa daí, hein, gente Com os berços Tudo certinho Tudo lindo Com a papelada Com tudo Mano, eu paguei 350 conto, velho Tá muito longe disso aí, hein Eu paguei 300 Cara, Atari tem tanto gente no Brasil Que isso aí é um absurdo O cara hoje em dia Que nem eu paguei também Há dois anos atrás Mais um ano atrás Um ano e meio, sei lá Mas porra, hoje em dia O cara vender assim na caixa Uns 600 Que nem o meu tá ali Eu paguei 350, gente Pelo amor de Deus, cara Isso aí é... Não, cara O cara que paga esse valor assim O cara até muito, mas muito desavisado Porque Atari, cara Além de ser um videogame que nem é manjado, cara Eu tava com dois Atari Eu tava com dois Atari E daquele eu tinha um outro Atari sem caixa Eu vendi barato O meu Atari tava funcionando Eu vendia a cento e poucos reais, cara Botei acho que foi 150 que eu vendi Gente, eu custei a vender o Atari Eu custei, porque Atari é um videogame que quase ninguém quer O pessoal que é Super Nintendo O pessoal que é Mega Drive, Nintendinho Ninguém quase quer Atari, cara Pouca gente, cara Sério mesmo Eu custei a vender E 2350 Esse vai custar Um tempão vendendo Ó, tem gente de 19 do 10 de 2021 Aqui falando, ó Já tá mais de seis meses vendendo Não vai vender Não vai vender Esse valor, né, Paulo Só sou baixando, meu amigo Tá caro pra Dedéu Pô, tu tá de sacanagem Que tu vai vender um Atari Mais caro Do que um Xbox Series S Gente, pelo amor de Deus, né Eu prefiro o Series S, né Pelo amor de Deus Olha aí, novinho, zero bala Aí vai vir isso aqui com aquele cheiro de armário Aquele cheiro de armário da vovó lá Aquele cheiro de coisa guardada Não, cheiro de traça Cocô de barata Não, não, não Não leva a mal, gente Olha aí 1600 reais no Phantom System Tá mais caro que o Nintendinho, cara Como é que o clone, gente Esse Phantom System vendeu Horrores aqui no Brasil Agradiente vendeu isso horrores, cara Olha ali, também tenho, cara Porque no outro dia vem os caras falar Ele fica falando porque ele não tem Né, é um ferrado, não é, não sei o que Tá ali, ó, eu tenho Tá ali, ó, azulzinho Tá vendo aquela caixa azulzinho ali, ó Saca, isso aqui é um Phantom System, cara Então por isso que eu tenho notoriedade pra falar Por isso que eu tenho propriedade pra falar Porque eu coleciono, compro, olho o preço, eu revendo Então, meu amigo O meu tá com toda papelada Tá com tudo certinho Pô, mano 1600 reais Tá brincando, cara Você tá brincando, né, cara Mais caro que o Nintendinho Que o Nintendo 8-bit americano Mais caro que um Super Farm Mais caro que um Famicom Por esse valor Eu compro um Nintendinho Eu compro um Master System Na caixa Os dois Pô, mano Tá brincando, né, cara É uma montanha russa Que faz assim, né Às vezes eu não encontro quase preço Pô, eu achei que tava melhorando Eu achei assim Pô, os preços tão baixando, cara Que nem hoje Eu encontrei um Mario Bros A 80 reais No... E o cara disse que é oficial 80 reais Aí no Mercado Livre Pode procurar aí Que eu só tava encontrando Super Mario World aí A 300, 400, 150 Eu encontrei um hoje aí A 80 reais, viu Já pediram aí Acho que eu vou fazer o vídeo Do como deve ser Os preços das coisas, cara Né É... Quem sou eu Pra dar preço nas coisas dos outros Mas a gente sabe que Pô, tem o preço de mercado Né, gente Pô Então não vem me tirar, não Que, pô A gente sabe que tem Um preço de mercado Né Igual carro Casa Imóvel Seja o que for Tudo tem preço de mercado Então não adianta Querer botar lá em cima, não É pra pegar uns Desavisados, cara Porque 1.600 reais Não vale a pena Nisso aí, gente Comentem aí, gente Comentem aí E falar em comentar, gente Gente, eu tô com 127 membros Então não deixem de ser Membro do canal Aqui, ó O sorteio já foi Já tiveram Dois ganhadores aí Um ganhou 200 reais de vale-compra Lá na Retro X E o outro ganhou Um videogame HDMI Em breve estão recebendo lá Vou ver se eles liberam Um vídeo Faz um vídeo De eles recebendo E já Já fui despachado E puderem Continuar ajudando O canal aí É sensacional A única diferença, gente Que agora Eu não vou avisar, hein Não vou avisar Vou chegar assim O sorteio Eu vou avisar Lá no WhatsApp Pra membros Quando você se torna Membro do canal Madro Gamers Você ganha o WhatsApp Então você pode Entrar lá no WhatsApp Conversar com todo mundo Então eu vou fazer Ou no WhatsApp Ou no Telegram Agora o sorteio, gente Não vou fazer Mais no YouTube Que o YouTube, ó Tá picotando Quem faz sorteio aí, hein Olha aí, galera Outro Phantom System O clone do clone Né O Nintendinho Foi clonado Pelo Phantom System Da Gradiente E ainda tem esse Phantom System Gringo aí Né Que também Que é o clone Do clone do clone Então, meu amigo O cara vendeu O clone do clone do clone Por 1.400 reais, cara Mais caro Que o Nintendinho Oficial É sério mesmo Isso, gente Procede isso aí Comentem aí, gente Procede isso aí, cara 1.400 reais No clone do clone Pô, mano Ah não, né, gente Vamos 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 Botar os pingos Nos is Vamos melhorar Isso aí, né, gente Vamos melhorar Aí que tá feio Demais Isso aí Ela tá vendendo Muito caro As coisas Vendendo caro Demais Né Vamos lá Vamos continuar Aí Pronto A cereja Quase 10 mil reais Mas é isso aí, galera É Pra galera É Meter na cabeça, velho Que tá demais Enfim Belo anúncio Espero que tenha gostado Porque vai ficar Bastante tempo olhando Pra ele Sensacional É verdade, cara Esse vai ficar Muito tempo Olha Isso foi no dia 2 do 7 De 2022 Agora os dias aí Pega a troca No Fusca 7 e 9 Está impecável Tirando Que está batido E sem motor Não é colecionável Claro que carro É colecionável Tudo é colecionável, cara Desde, né 10 conto Em um Gamecube Eita O cara escreveu ali O custo de colecionar Algo raro Mano Gamecube é raro Tem dois aqui na minha frente Todo mundo conhece O meu cenário Gamecube é raro, meu irmão Fala pra mim aqui Gamecube é raro Aonde, rapaz Fabricou um monte Fabricou até no Brasil Onde que Gamecube É raro, rapaz Agora tudo é raro É o custo De se colecionar Algo raro Vocês estão vendo, gente Não cai Isso é lábia, maluco Isso não é raro, não Gamecube fabricou Rose Eu mesmo tenho dois, cara Eu tinha seis aí Eu vendi um monte aí Que agora eu não vendo O mapa pra qualquer um Agora com tudo que eu vendo Eu vendo lá no grupo Do WhatsApp do Madugamers Eu vendo pra conhecido Porque eu já vendi Já contei essa história aqui Mil vezes Eu já vendi um monte de coisa E me ferrei Que aí eu vendo barato Duas, três semanas depois Tá o cara vendendo Pelo dobro ou triplo Do preço aí em grupo Ó Nunca mais, mano Nunca mais Agora eu vendo só Pra quem eu conheço Então eu não vendo também Fica tudo aí É o único do site Ah, que único do site, mano Vamos ver se é o único do site, mano Aí, meu amiguinho Onde que é o único do site? Aí, tem por R$1.500 Tem por R$1.500 aí, ó Bem mais barato Aí, aonde que é o único do site, cara? Aí, aonde que é o único? Ah, meu irmão Não mete essa, né? Tem GameCube lindão Com tudo original R$700,00, cara Tá sem caixa? Dane-se Compre uma caixa repro aí Olha aí, ó Tá vendo, gente? Não caiam nessa O pessoal aí, ó Tá Doido ou não? Doido é quem compra O pessoal não tá doido, não Eles tão aí Bem espertinho Que eles tão ganhando, ó Uma grana em cima de otário É aquela velha história, né? Todo dia sai um esperto E sai um otário de casa Quando os dois se encontram, bicho Dá jogo Dá venda Não é isso aí? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Valeu, galera Pesto gordo Ó, minha vó Cara Minha vó está até falhando Minha cara está enxada Minha vó está falhando De tanta ressaca Pesto gordo Cambio